E essa semana eu estive em uma propriedade em Varginha para acompanhar o planejamento agrícola de 2021. A preocupação é com uma bactéria que surgiu nos cafezais em algumas propriedades do sul de Minas. A gente mostra agora o manejo ideal para evitar perdas de produtividade este ano. A fazenda Sassafras fica localizada no município de Carmo da Cachoeira. Ao todo, são 87 hectares de café e a safra alta da propriedade é a de 2021. Mas o Luciano, que é administrador da fazenda, conta que a perda na produtividade foi inevitável. Cada dia que passa, você vai vendo o prejuízo que vai ter. Queda confirmada pelo engenheiro agrônomo Fabrício da Minasul e deve chegar a 40%. Então, nós tivemos um ano dentro da média de chuva. Choveu-se praticamente o mesmo volume de chuva dos últimos quatro anos. Só que essa chuva foi muito mal distribuída. E no período entre... na nossa região aqui, que nós estamos entre Varginha, Três Pontas e Carmo da Cachoeira, nos meses de setembro até novembro, a chuva foi muito abaixo do normal. E coincidiu com o período de florada, de granação, desenvolvimento desse chumbinho, e que pode ter prejudicado aí essa safra que está por vir. Depois de um longo período com baixo volume de chuva, agora é o excesso de água que causa preocupação para o produtor. Algumas pragas e doenças precisam ser monitoradas para evitar ainda mais perda de produtividade para esta e para as próximas safras. Nesse caso aqui, nós tivemos um evento com a chuva de pedra, que abriu porta para entrar fungo e bactéria. Então, nós tivemos, começando a observar o ataque da bacteriose, além de ataque de foma, por ser uma área, nessa especificamente que nós estamos agora também, que é mais fria do que o restante da fazenda mais baixa e venta mais também. Quais as consequências? Se não se controlar essas doenças, pode ocorrer uma queda de folhas, que vai levar a uma perda de produção, inclusive nesse ano que nós estamos agora, nessa safra que nós estamos agora. Pode ter problema de rendimento, problema de granação. Então, o produtor tem que ficar atento ao ataque dessas doenças nesse período e já fazer o controle o mais breve possível, assim que der para entrar na lavoura, porque a chuva também atrapalha a mecanização, a pulverização. Então, tem que observar. Outra deficiência encontrada na lavoura foi a falta de ferro. E vejam como ficam as folhas. Então, um dos problemas do excesso de chuva, do encharcamento do solo, é a deficiência de alguns micronutrientes. Nesse caso aqui, a deficiência de ferro. O solo alaga, falta oxigenação dentro do solo e começam a aparecer sinais de deficiência de ferro. Normalmente, a gente aplica o micronutriente via folha para sanar esse problema e a lavoura ficar na cor normal. Para o Luciano, que já trabalha na atividade há mais de 20 anos, o maior desafio do agricultor é o clima. O clima sempre é o mais desafiador para nós. Em uma hora, dia 25, choveu 110 milímetros. Foi aí que fez todo o estrago na lavourinha nova. Essa lavoura foi plantada há 10 dias e é preciso ter muita atenção. A lavoura nova é uma lavoura que requer mais cuidados. Requer uma adubação bem equilibrada e no momento correto, sempre observando períodos chuvosos também, além da nutrição, para essa planta não sentir e desenvolver e conseguir produzir daqui a dois anos e meio, já ter a primeira carga. A propriedade é certificada Reiforst e trabalha com a festa de qualidade. E mesmo tendo todo o capricho e cuidado, a natureza é sempre uma surpresa. E faça sol ou faça chuva, o produtor deve estar sempre atento. Sim, a seca foi um problema até 30 dias atrás, agora o excesso de chuva. Começa a ocorrer alguns problemas em virtude dessa chuva, então o produtor tem que estar dormindo com os olhos abertos. A todo momento está acontecendo uma coisa nova, ele tem que estar atento na lavoura. O departamento técnico da Minasul está aí para auxiliar o produtor nesse sentido. de estar historiando as lavouras e detectando esses problemas para corrigir o quanto antes.